Olha lá que bonita, temos aqui já uma linda tabela, olha lá que bonita coisa linda, né, com linhas, né, um quadro bonitinho do formato que a gente pediu, ok, é, nossa, isso tá estático, né, a gente não tá tendo uma animação, não tá recebendo valor de julgar nenhum, não é o que, ainda, claro, não é o que, tá sendo bastante, tá sendo, é flexível, eu esqueci o nome, é, flexível, também não lembro, mas enfim, não tá tendo nenhuma interação de lugar nenhum, apenas tá marcando em tela, né, então vamos voltar aqui no nosso lindo HTML e vamos só informar que a nossa tabelinha aqui tem um ID, tá, por quê? Lembra do, é, do DOM? Então, precisamos usar um ID pra poder encontrar essa tabela pra preencher informações nela, que é o que nós vamos fazer. Vamos colocar um ID pra nessa tabela, chamado lista tabela, né, assim, eu gosto de trabalhar com, com, porque assim, a gente encontra muito tutorial na internet, tal, 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 tudo em inglês, né, e mesmo os professores brasileiros, eles costumam fazer tudo em inglês, gente, não dá, né, então vamos fazer em português, aí, qualquer coisa a gente aprende, aí depois, a variar, o nome é a racha diáforos, eu poderia escrever racha diáforos aqui, deixa eu lembrar essa racha diáforos. Bom, vamos lá, então, já organizei aqui a minha, o meu índex, vamos agora no main, fazer mais uma função, já tá ficando forte o nosso main, né, vamos fazer mais uma função aqui, aqui, né, temos a função de exibir o total, vamos criar uma função, uma function, né, uma funçãozinha, que vai, é, vai criar agora essa lista, criar, aqui é o total, tá, gente, aqui só exibir o total, aqui a gente vai criar a lista, ela vai exibir a lista lá na nosso, na nossa tela índex. O que vai acontecer? Eu vou receber uma informação, eu vou aqui, recebe lista, recebe lista, porque é exatamente isso daqui, a gente vai reutilizar, tá, gente, que vai aparecer lá na nossa tabelinha, então recebe lista, vamos abrir os nossos, é bem parecido, né, na verdade é uma junção de tudo que a gente já aprendeu, né, todo esse tempo. Então vamos criar uma variável aqui chamada tabela, var tabela, nós estamos imaginando que essa tabela vai ser tudo isso aí que aparece nessa variável, vai lá pra table lá no nosso índex, né, uma tabela que vai ser igual a, e aí, né, pra não perdermos tempo, né, vamos voltar lá no nosso índex, né, e vamos pegar, o que que aconteceu aqui, minha gente, sumiu o título, sumiu o título, minhas, mas também não tem problema, sumiu o título, que tá pegando outro lugar mesmo, olá, não tem problema. Ah, foi bom que até me fez lembrar, cadê, ah não, mas isso é nas configurações, ah, deixa eu falar. Ah, peraí, agora eu fiquei, ok, ok, voltando, pra não perdermos tempo, tem o nosso, nosso read aqui na nossa tabelinha, nós vamos copiar tudo isso aqui até aqui, ó, tá, até o the body, vou copiar, né, vou colocar aqui no nosso main de novo, colocar aqui, bonitão. É, esses espaços, tudo, tem que tirar, porque senão ele não, ele se perde, né, então vamos mexer nos espaços e tal, né, mexer nos espaços, bonitinho. Opa, cuidado, senão você vai quebrar toda a sua programação. the body e pronto. Por que isso? Nossa tabela vai iniciar com este cabeçalho, e aí dentro dela nós vamos alimentar os TRs, como? Qual que ele foi gerado for, que a gente já conhece. Posso até, de repente, ver como é que tá o for aqui em cima. Ah, não, não vou fazer com vocês de novo, vai for, aí a gente vai criar nossa variável de, de contagem, né, de índice, pode ser chave, não tem problema, aí a gente vai chamar justamente da informação que a gente tá recebendo, olha lá que bonitinho, recebemos daqui, né, o que vai acontecer? Cada uma dessas linhas, eu vou querer que ele vá alimentando o meu TR. E vamos alimentar, então, até e bom com isso, né, tabela, mais igual, opa, errei, mais igual, e aí eu vou vir aqui, porque é mais easy de bom, copi isso aqui, ó, né, claro que é mais easy. Arrumo o que tem que arrumar, óbvio, slide, né, porque senão já viu. Deixa eu só arrumar primeiro, aí eu já falo pra vocês o que vai acontecer, porque não pode ficar com esse texto estático, né, arroz, né, dois, não pode ficar com esse texto estático, não é o que a gente deseja. Então, aonde está esse texto, nós vamos substituir, ó, por uma concatenação da informaçãozinha, é, bexiga, da informaçãozinha que vai vir da recebe lista. Então, a gente vai ter que recebe lista, né, o índice dela, né, que vai ser, vai chave, né, Ah, está rodando no zero, está rodando no um, está rodando no dois pontos. Se aqui era a descrição, quem é a nossa lista? Cadê, cadê, cadê? Desc, não é? Então, tem que ser atentada a isso. Não é que eu estou recebendo aquela lista lá. Desc. Mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó, copiar, fica mais fácil, mais rápido. Então, aonde tem o dois, a gente apaga, né, coloca os, fecha aqui, ó, aonde você desce, que aqui era a quantidade, né, então era a corrente. E solicitamos também o valor. Muito bom, né, esses aqui ainda, por enquanto, a gente não tem ação para eles. Ah, deixa eu colocar um pouco de água, senão vai dar fé. Muito bom. Ok, ok, tudo bonitinho, fechei o meu for, legal, show de bó. Só um instante. Cara, eu tentei ver se eu conseguia fazer a quebra e eu não consigo. Depois eu vou pesquisar direitinho. Isso aqui quebrado, mas não sei se não está conseguindo estar quebrado mais não. Eu vou dar uma olhadinha, está muito ruim ficar indo para lá e para cá, né. Bom, tá bom, então, feito isso, né, a gente precisa terminar a nossa tabela, senão ela não vai ter fim. Ela vai ter fim, mas a gente precisa deixar ela fechar as tags da tabela, né, tabela, né, mais igual, opa, mais igual, aí os tags finais. Pode até vir aqui, ó, e copiar já, ó. Aqui, ó, TRTBuddy. Vou ter que terminar esses dois. A tags TR eu tenho, então é o TBuddy. O TR a gente já tem. A gente abre e fecha o TR, né, então. Olha lá. Olha lá, fecha, fecha, fecha o TR. Então, vou fechar o TBuddy aqui, né, muito bom. Ô, meu Deus, dificuldade. Muito bem. Ok, feito isso. Para ficar mais divertido, né, vamos tirar aqui o nosso, todo esse quadro, corpo dessa nossa tabela que a gente fez, né, vamos tirar daqui. Vamos matar ela até aqui. Essa aqui é a tabela. Antes estava aparecendo, agora, né, vai aparecer conforme, não tem mais a tabela lá, vai aparecer conforme temos aqui. Vamos chamar, então, né, o nosso função. Criar lista. Ela vai receber a lista, né, que tá já, o arrayzinho já tá pronto, né, e pronto. Ah, não pronto ainda, né? Tô como? Tô achando que vai ser, vai aparecer assim do nada, além do lado do meu, do meu... Vai aparecer lá do nada dentro do meu HTML. Não, né, eu preciso agora finalizar chamando o meu, utilizando o DOM, né, então document. .getElement, né, o nosso famoso, no gerado. O legal é quando a gente vai tirando daqui, ó, já tira, né, ID, né, pra gente. E vai ser o listar tabela lá do HTML, né, ponto.